Opa, e aí pessoal, beleza? Voltei com ele, The Quiet Man, o homem distancioso, episódio 2, bora lá então? Dar sequência a essa história maravilhosa e muito intrigante. E aí, pessoal, se você for novo por aqui, né, já convido a todos, já peço de forma humilde pra você deixar o like, isso me ajuda bastante, certo? E caso seja novo por aqui, caso curte o conteúdo, se inscreva-se no canal, temos vídeos aqui todos os dias, ok? Então, bora lá, dar prosseguimento a essa história. Parece que tem um clima entre os dois ali. Olhares, aqui e acolá. É lacana, mas somos surdos, então a gente não ouve nada. Mas ela está falando alguma coisa. E aí, vamos lá. Amém. 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 Pessoal, fiquei em silêncio. Estava empolgado com essa cena altamente explosiva e fantástica. Bom, parece que nossa crush ali foi sequestrada pelos guerreiros mafiosos aqui e temos que agora salvá-la. Bora lá então, vamos para nossa missão de resgate. Fica aí, fica no chão, cara. O cara persistente. Levanta. Volta pro chão. Dorme. Tá tarde, pode dormir. Acabou? Ué. Load. Acabou então. Lá vai ele. Ih. Botaram ela lá, vai. aqui. Isso aí tem cara de boss fight. E aí vem, vem. Pode vir. Opa, cuidado. Ah, errou o trocho. Ei, morri. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Oh. Boa aí, cara. Faleci. Bah. Sério? Ah, não, faz parte do roteiro. Não? Faz não? De novo? Uh, toma. Toma. Vai. Apanha. Vai, 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 vai. Ali. Opa. Mostra que tu é foda, White Man. Dale, White Man. Atravessa o corpo do cara. Vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Acabou? Acabou, né? Fica no chão. Fica no chão. Fica no chão. Caiu. O cara caiu o nocaute? Não? Cai logo, cara. Vamos entrar ali. Opa, errou aí. O cara não cai, cara. Cai logo. Até que fim? Boa! Olha aí, senhor. Escena de ação. Bah. Boca aberta. Se ele fugiu, então ele é tipo um pão, um carinha foda, talvez não um chefão, mas talvez um pão subchefe, algo assim. Beleza, vamos aí mais uma lembrança dele na infância, da morte da mãe dele e bora lá, tirar a nossa investigação, vamos correndo. O cara exibido, lá vem, é dois agora? Três? É isso, tudo errado, cara. Ô, cuidado, toma isso, fica aí. O cara não cai? Cai agora. Mais um? Vem então, vem. Seu cara de facão. Vem cá, vou passar que a peixeira. Porra, o cara voa, o cara voa, o cara voa, atravessa carro, o cara é ninja, porra, ninja negra. Cuidado, cuidado, opa, opa, assim é o que se faz. Esse cara só tá em pé por tanto tempo só porque ele usa EPI, viu? Aqui, ó, ele usa capacete. Pessoas, né? Pessoas, usem EPI. Não acabou ainda? Tem mais? Cadê? O que ele levantou? É tu? Tô bem. Pau, pau e corta. Caiu agora. O carro tá fugindo, hein? O carro tá fugindo. O carro tá fugindo. Pau, pau e corta. O carro está fugindo, né? O carro tá fugindo. O carro tá fugindo. E contínse. Pau, pau e corta. Uou, uma armadilha? Passa por trás, o imbecil. Pra que dá? Pô, pra que passa por cima? É uma viagem, beia, tola, né? Não, um pau. Não pode na hora que é um pau que é pra passar por cima, não. Ele para e espera, imbecil. Errou, hein? Errou. Opa, de novo. Vai lá. Vai logo. Olé, olé, toro, opa. Oi. O guarda, pego um facão. De novo? Sangue e nada, né? O cara não, pô, o cara não sangra. Três talhaços, ilhaços no cerro e não põe nada de sangue. Tô bem na fusa também, ó. E, ó, pra aprender a ser esperto. Acabou, né? O cara voa, até eu moro pra trás. Não? Tô, soco na bunda, na cara e tudo. Tô, por favor. O que você for do? Por que esse filhão aí matou o moleque? Até que teve um motivo? Chegou alguém que bota medo nos escondidões. O que tá pegando aí gente? Esse cara aí tem cara de mafioso. Pô, esse cara aí tem cara de ser mafioso. E aí E aí Peraí, ele foi e deu um soco no vidro do carro. Por que? Pô, tá aí um porno. E aí 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 O que é isso? Opa, chegou mais um capítulo, não, mais um troféu, será que eu terminei o capítulo 3? É, cabe o capítulo 3, quando tudo está perdido, é o título do troféu. Pela lista de troféu, assomou todos 5 capítulos, ok? Talvez seja 6, não sei ao certo. Pessoal assim ó, falou em troféus tá, quem curte platina de jogo, esse aqui, talvez eu já tenha falado isso, mas ele não pôs platina, ok? Pois é apenas 100% de conclusão, que eu acho que eu não vou atrás porque tem um troféu, pessoal, que consiste de quê? Em fechar o jogo sem tomar um único golpe. E sério, mecânica de combate aqui é terrível, todo por, toda cagada. Ou seja, não vou nem, pô, não vou nem perder tempo, vou meter o jogo aqui duas vezes pra saber a história e largar de mão, beleza? Bora! Opa! Opa! Ô, cuidado! O que isso? Uma carta para você pela tela. Sai daí. Outra carta aqui ó. Não, não sei mais, imagens, lembranças, memórias perdidas de um passado próximo. Opa! Eu tô sem vida, cara, eu vou morrer daqui a pouco. Tá aí. Beleza? Caio. Tô, cara. Boa! Cabo? Caio. Cabo. Cabo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Velas Muitas velas Talvez um Um ritual Uma oferenda, alguma coisa Cante para mim Talvez um fã Um fã sádico E muito perturbado da cabeça Oh, uma presença Agora, prepare-se Para o embate final Opa, não, cuidado Toma Olha Oh Não, não, desce Vamos morrer De novo Calma Calma, desce Becuda Alô Uma bica face do cara Pô, só tem uma luz, cara Caralho O cara usa uma luz Morri De novo Morri De novo Porra Toma Toma Caralho Capu Mano Manda ali! Não! Tô num copo de luz aqui, cara. Vem! Caí sim, caí sim! Agora, toma! Vai! Uh! Bora! Não! Certo! Aí! Aí! Toma! Troféu! Problema comigo, hein! Vem! Vou ganhar mais um troféu! Vem! Vem! Bora! Vamos! Dale! Dá-lhe Batman! Ali! Dizia! Uh, Beno. Putz, Beno Saco. O trofé que eu peguei significava o quê? Pelo problema comigo. Ah, um contra-ataque. Após uma escapada. Bem. Não caiu? Quem vem aqui? Quem vem? Vem. Minha fuça pro nariz. O cara quase cai sozinho. Mas beleza. Fechou. Fechou. Fica todo mundo quietinho aí. Agora mais um boss. Venha. Tome. Vem na fuça. Acabou? Só isso? Ih, fraco. Não. Acabou não aí. Acabou não. O cara que é duro na queda. Fica tudo aí. Já voa daqui tá? Tô lá. E aí o jogo pessoal totalmente o jogo 100 porcento linear tu vai para frente sempre em linha reta bem dizer e aí 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 Fiquei bem lá E aí 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 e lá tá com medo hein tá com medo do coragem mesmo o bate-bate mais educado e não pode muito feio e um pouco topo 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 tá ouvindo o barulhinho de cavalo correndo a polícia mãos ao alto ninguém se mova aqui a polícia a droga para onde ele foi e atenção o prédio está cercado você não tem para onde fugir entregue-se imediatamente a polícia é um descanso a polícia é um descanso e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um filme francês, muito bom. Tchau, tchau. 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 Ah, yeah. Pessoal, o próximo load a gente encerra, tá ok? Já passou os 40 minutos já. Ih, novamente ele negou a ligação. Agora é a Dani. Ou a Dani, só. Chama de Dani mesmo. Ah, esse aí que é o Dani, eu acho. É, meu louco. A batatação é pra tu assim. É isso, pessoal. Valeu. Falou e até a próxima. Muito obrigado por ver o vídeo até o final. O jogo, acreditou, já passou da metade? Certo? Então é isso. Por curtir o vídeo, deixa o like. Não curtir, deixa o dislike. Fica à vontade. Opa! Peraí, 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 peraí. Parece que... Por coincidência, completamos o meu capítulo 4. Cavando na Terra. Bom, foi o momento perfeito pra encerrar o vídeo. É isso, pessoal. Agora sim. Valeu. Falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.